a galera não sabe, muita gente te vendo agora não imagina o que foi a situação você ficou paraplégico de fralda a recuperação foi algo absurdamente rápido porque você sabia as condutas que deveriam ser adotadas ali dentro da piscina tinha um suporte mas você também já estava acamado, já estava treinando, fazendo musculação isso foi bem impactante né Bel a gente foi lá visitá-lo e lá ele com um pezinho fazendo o curso fixo na cama na minha cabeça a minha prioridade maior era de algum jeito voltar a ficar em pé nem que eu ficasse em pé sem perna só fazendo paralela no andador eu ia ficar em pé na minha cabeça a ideia era essa como é que eu vou ficar em pé se eu não tenho perna, eu vou ter braço então se eu não posso treinar braço aqui deitado, eu vou treinar braço deitado e a gente não sabia se o que ia acontecer não tinha, tudo era incerteza naquele momento, tudo era incerteza não tinha como, nem prever, eu ainda estava em choque medular nas primeiras horas, então não tinha nem como saber o nível da lesão você está na abertura e implodiu né é, C7 né eu tive uma fratura explosão de C7 com fragmento dentro do canal medular e aí fez essa lesão medular mas nesse momento agudo do trauma a medula toda ela para de funcionar então você não consegue nem mensurar o nível do estrago porque ela toda está desativada depois é que ela vai voltando a ativar sozinha e aí você começa a saber não, isso aqui é o que vai ficar de déficit residual isso aqui é o que não vai, por aí vai e aí foi assim que mudou toda a coleta mudou tudo e aí eu consegui né tipo, fazer a minha coleta escrever a dissertação e até mais do que você esperava inicialmente porque você seguiu duas linhas fez um estudo de hipertrofia que a gente que eu entrei como orientador porque assim, eu entrei no mestrado para educação física querendo estudar o treinamento eu não queria estudar tendão eu queria estudar treinamento então aquilo me deixou meio puto de certa forma assim tipo, eu fiz a coleta fiquei satisfeito saí com o meu título na mão de mestre em educação física mas não era o que eu queria estudar eu queria estudar alguma coisa de treinamento eu queria um trabalho crônico eu queria uma intervenção e aí o que acabou fazer que aconteceu no doutorado é que eu tive a oportunidade de fazer uma intervenção crônica aí com treinamento e aí já que eu estava ali com o grupo de cobares na mão como a Lilian costuma falar a coisa mais difícil da pesquisa são os voluntários então já que eu estava com os voluntários na mão vamos coletar tudo é que a gente se reuniu vamos fazer o que de membros superiores vamos fazer e aí que tem aquele estudo dos estudos dos estudos dos estudos da rosca bíceps versus a remada exatamente enquanto os caras treinavam perna para a gente avaliar o tenor patelar a adaptação do tenor patelar eles treinavam o braço para a gente avaliar a questão da rosca bíceps da remada e ver o que pertence uma das polêmicas que nos reuniu uma das polêmicas não serve para nada uma das polêmicas que a gente teve mas eu fico esse estudo eu tenho uma curiosidade agora agora que já passou o estudo já tem bastante tempo já foi publicado e depois porque assim vocês conseguiram observar que quem fez isolado ficou muito maior do que quem fez a remada é na verdade um lado fazendo uma coisa e outro lado então eu costumo até brincar bota um lado então um lado fazendo uma coisa e outro lado fazendo outra eu boto uma foto eu boto uma foto na aula que eu falo de especificidade que tem um maluco que está com um braço gigante e outro magrinho é isso que eu queria saber foi o resultado do estudo como é que ficou o braço dos caras isso que eu queria saber por isso assim a grande questão é que a gente tinha um grupo de indivíduos que eles não eram treinados na época então assim a resposta deles foi muito rápida porque eles não eram treinados então tinha muito lastro para crescer mas também depois foi rápido recompensar os caras todo mundo ficou torto a gente deixou eles um pouco torto sim mas até a questão da intenção do tratamento a intenção de taste to treat a gente tem que continuar dar continuidade ao treinamento sim, sim depois o objetivo maior até foi instalar de certa forma era um bando de sedentários que depois deles era a galera da residência médica era a galera dos meus residentes um bando de residentes sem tempo para nada tipo corrido não treinavam nada e pelo menos deles pelo menos uns 70% depois incorporaram o exercício musculação para a vida então foi uma coisa interessante também nesse sentido que eu sei lá que eu sei lá tudo que eu sei lá Obrigado.